Vem cá, passa no pé dele, tá vendo que eu já peguei? Tá vendo que eu já peguei o personagem? Pulo e solto ele Aqui ó, aqui ó, dois spins, aí ó, perfeito Mano, com isso aqui você vai farmar muito spin Olha isso Dois segundos, beleza, opa, ok Peguei ele, tá vendo? Peguei Peguei ele e já era moleque Tá aqui pra farmar meu spin, mano Mano, isso aqui é a melhor tática pra farmar spin, mano Sério, ó E aí meu consagrado, você aí meu querido Tá precisando de spin? Tá precisando de uma farmada nos spins? Aproveitar o evento de páscoa aqui do China Life E dar uma boa farmada Meus amigos, sentam no vídeo certo Porque hoje eu vou mostrar pra vocês Como farmar da melhor forma Os spins grades aqui no China Life, beleza? Lembrando também, se você for novo aqui no canal, mano E não quer perder mais vídeos como esse Já se inscreve agora, que é muito importante E também deixa o like, que ajuda muito E se inscreve e ativa o sinônimo Que é o mais importante, beleza? Porque mano, eu trago vídeo de código novo Atuação 9 Esses curiosidades Como você fazer isso Tipo lá, o pabiju rápido Pegar spin rápido Falar mais rápido Então tudo isso E muito mais aqui nesse canal Então se inscreve Que é muito bom Eu até falei bonito, vai Merece sua inscrição E bom, rapaziada Estamos aqui no China Life Estamos aqui no nosso mundinho E basicamente A gente vai fazer isso aqui E isso aqui que você tá vendo na minha tela Vai fazer você pegar muito spin Sim, né? Tipo assim Não... Vai pegar pra você pegar spin Basicamente é isso Vai funcionar pra você pegar spin O que que acontece? Então se inscreve O que que é isso aqui? Por que os personagens estão travados Aqui no chão? Bom Basicamente esse aqui é um glitch Do China Life Que eu já trouxe aqui uma vez Antes Que é no caso Como você Bugar as missões Que basicamente Eu buguei dois personagens aqui no chão E eles ficam aqui parados no chão E não saem daqui Eles ficam infinitamente Nesse lugar E basicamente Isso aqui é muito bom pra farmar Você pega a missão Você deixa Vamos supor Você vai Você e dois Mais os seus dois amigos Vamos supor Seu amigo da Reset E ele tá nível fraco Ele fica aqui pegando a missão Não precisa ficar correndo pra lá E pra cá Sabe Você ficava correndo pra lá E pra cá Lentando pegar a missão Mas você não precisa mais fazer isso aqui Basicamente com esse bug Você vai bugar os personagens Literalmente aqui na ponte E seu amigo Enquanto você mata os personagens Seu amigo vai tá aqui pegando as missões Pá Pegou a missão aqui Beleza Pegou a missão Ok Vamos supor Tu foi lá e fez a missão Então vai lá A missão terminou Automaticamente o cara já tá aqui também Já pega essa outra missão aqui Tá ligado E esse é esquema Pra poder Upar rápido Porém O jeito era spin Certo Então O que que acontece Esses personagens aqui Você pode ver que eles dão missão Só que eles também Dropam os spin Né Os ovinhos de spin Neles mesmo Então basicamente Enquanto você upa Sua missão Você pode ir coletando spin Ó Basicamente é o seguinte Mano Vamos dar uma olhada aqui Ver se tá vindo algum personagem pra cá Tá Por enquanto não Basicamente você tem que esperar O Um NPC Opa Tá vendo aqui ó Um NPC passar pela ponte Lembrando que Você tem que tacar a biju Sua biju ativada Você tem que ter a kurama né E tu fica aqui Nessa ponte aqui E tu basicamente Fica em volta com a biju Vem cá Passa no pé dele Tá vendo que eu já peguei? Tá vendo que eu já peguei um personagem? Pulo E solto ele Aqui ó Aqui ó Dois spins Aí ó Perfeito Mano Com isso aqui você vai farmar muito spin Olha isso Já farmei dois spins Já farmei dois spins com esse bug Já farmei dois spins Mano Essa aqui é a melhor tática Pra farmar spin Mano Sério Ó Tem outro ali do outro lado Mas basicamente é isso como eu disse Mano Os NPCs que tanto da missão Eles também dão Aquelas missão laranja Também dão Os ovos Ou seja Aqui Você bugando aqui Você pode pegar três coisas Missão A missão laranja Que eu acho que é menos importante E o spin Que é o mais importante Cara Tu pode prender Todos os personagens aqui Tá ligado ó De novo aqui ó Pá Invoquei a biju Deixa eu ver se eu consigo acertar Peguei Peguei de novo o personagem Tá vendo Eu venho aqui Dou um pulinho Solto ele Beleza O personagem ficou no preso Lembrando que Isso aqui É Normalmente quando dá noite Tem até um spin aqui ó Vagabundo aqui É Normalmente quando é a noite Os personagens começam a sumir Certo? Vocês lembram disso E com esse bug não Oh Oh Ah Tem que esperar nove segundos mano Mas ela tá vindo um personagem Ó De spinzão aqui ó Tá vindo um de spin Vou tentar prender esse cara aí Esse bichinho de spin aqui ó Dois segundos Beleza Pá Ok Peguei ele Tá vendo Peguei Peguei ele Já era moleque Tá aqui pra armar meu spin mano Bom Vocês lembram que mano Quando dá noite Normalmente os personagens Eles somem Eles entram pra dentro da casa Porque está noite E com isso eles não entram Porque eles ficam travados aqui E eles não conseguem andar Pra ir pra Pra casa E eles ficam Praticamente Aqui Ou seja Eles não somem Tá lá Enquanto tiver alguém aqui Eles não vão sumir Se eu não me engano Eles tinham mexido alguma coisa Que tava sumindo Mas agora se eu não me engano Não tá mais sumindo Eles estão aqui parados Antigamente tava dando uma sumida Alguns personagens Mas cara Aqui tá suavão mano E com isso a gente vai formando Muito Mas muito spin Basicamente tá Vou esperar essa missão aqui ó Cadê pera É que eu deixei muito junto Na real eles né Peguei a missão Beleza Pegou a missão Ok Então amigo vai lá e faz a missão Fechou Mas aqui eu vou dar como exemplo Tipo cancelar Como se eu já tivesse feito Tá ligado Cancel Ok mano Pegou aqui Beleza Só esperar Ou dar outra missão Ou simplesmente dar o spin Tentava travar esse aqui também Beleza Travei outra aqui Já era mano Aí basicamente é o que Deu missão Fuge aqui de Beleza Pega Tem que pegar Beleza Pega Porque Você pega Cancela Porque querendo Isso aqui é uma chance Porque aqui fica Acho que uns 20 minutos Uns 10 minutos Com essa missãozinha aqui E esse tempo Seria o tempo de aparecer Outra missão Entendeu Então eu venho aqui Você pega a missão E vai cancelando mano É missão azul Da De Konoh Que não É fútil Você pega a missão E cancela Opa Veio dois personagens aqui Dois ó Pá Invoca aqui Beleza Peguei um Ó o de spin vindo Tem um de spin vindo aqui agora Mano E com isso a gente vai farmar muito Mais muito spin Por exemplo Peguei a missão aqui de novo Ok E basicamente Eu vou fazer o seguinte Vem cá Cancela Certo Beleza Dá Dá cancel E com isso Quando for Eu vou spawnar outro Outro dropzinho Na cabeça dele Tem a chance de vir Um de spin E mano Se tu colocar muito personagem aqui Dá pra tu pegar tipo No mínimo Uns 5 spin Depende de quanto personagem Que você colar Quanto mais personagem Você colocar aqui Mais vai ter sua chance De farmar Beleza Vai ser Mano Mano Isso aqui é o melhor Tática Pra você farmar Spin no jogo Vocês podem ver Os personagens Estão meio que Começando a sumir Certo Tem isso aqui Que tá com Mais um spin Aqui Basicamente E os personagens Não saem daqui Eles ficam presos Infinitamente Aqui Na onde prendeu eles Deixa eu travar Isso aqui também Beleza Peguei ele aqui Vou jogar ele aqui Mais ou menos Por esse Aqui Nesse cantinho aqui Beleza Só vai juntando Só vai juntando Nossa mano Se juntar 3 pessoas aqui Ficar pegando Tipo Pega a missão Beleza Aí você não tem como pegar Porque não é nível 700 Mas ó Pega a missão Vem cá Dá cancel Beleza mano Fez isso aqui Quando aparecer mais item Na cabeça do seu personagem Tem a chance de vir Spin Ou a missão verde Enquanto faz a missão verde Vai esperando até Aparecer Tipo Sabe o spin Deixa eu tentar prender Isso aqui Opa Prendi Isso outro aqui Olha isso mano É perfeito Esse bug aqui É perfeito Para você Farmar spin Então mano Aproveita que agora É Natal Eu ia falar Natal Eu ia falar Natal Aproveita que agora É evento de passo Aqui no Tino Life Pelo que me falaram Normalmente O evento de passo Aqui dura um mês É evento de passo Então mano Aproveita Faz todo o dia Isso aqui Junta com os amigos Teus Fala mano Vamos prender Uns personagens aqui E bora dar uma Farmada em spin E missão Isso também é bom Para poder pegar a missão Você deixou o seu amigo Fraco aqui Ele fica basicamente Pegando a missão Pá Completa Pega a missão Pá completa Não tem aquela enrolação Sabe De você correr Até o personagem Ir para tal lugar Para poder pegar o personagem Não Não tem esse B.O Não tem esse B.O Bom rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente De coração Que tenha ajudado vocês Ok Agora a mulher Que vai aproveitar E vai farmar Bastante sua bijou Tá ligado Daquele jeito Mas enfim Rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração Que tenha gostado Lembrando que Mano Upa agora Aproveita a oportunidade Agora Para tu Passar sua bijou Ela ficar boladona Beleza Ó lembrando mano Sai lá do meu Instagram Que é muito importante Porque eu sempre estou postando Alguns stories por lá Ok E lembra também De Emano Não sabe se inscrever Pelo amor de Deus Se inscreve aí Ative a notificação Que é muito importante Porque sai vídeo Todo dia aqui no canal Aí você recebe notificação De vídeo novo Pode ser código novo Novidade nova Atender live Quem sabe Quem sabe Entendeu Mas é isso Deixa o like E até o próximo vídeo Juro Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Obrigado.